Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer disse hoje que não vai blindar ministros que estiverem comprovadamente envolvidos em casos de corrupção investigados pela Lava Jato. Temer disse também que vai encaminhar ao Congresso um projeto de lei para regulamentar o direito de greve. Na declaração à imprensa, o presidente Michel Temer voltou a afirmar que o governo não vai interferir nas investigações da Operação Lava Jato. No caso de possível envolvimento de ministros, o presidente foi claro, o governo não vai proteger ninguém. Se houver denúncia, o que significa um conjunto de provas eventualmente que possam conduzir ao seu acolhimento, o ministro que estiver denunciado será afastado provisoriamente. Ao depois, se acolhida a denúncia, e aí sim, a pessoa, no caso, o ministro se transforma em réu, e estou mencionando os casos da Lava Jato, ele se transformando em réu, o afastamento é definitivo. Portanto, eu faço essa declaração para dizer que o governo não quer blindar ninguém e não vai blindar. Michel Temer anunciou ainda que vai encaminhar ao Congresso Nacional projeto de lei que regulamenta o direito à greve. Segundo ele, falta regulamentação sobre o tema. Michel Temer explicou ainda que a decisão nada tem a ver com a greve dos policiais militares no Espírito Santo na última semana, porque pela Constituição Federal, militares não podem fazer greve. O que lá houve, por força de um movimento encabeçado pelas senhoras que levaram adiante esse movimento, foi na verdade uma insurgência contra o texto constitucional. De resto, se outros episódios vierem a verificar-se, aplicar-se a única e tão somente o texto constitucional. E você já sabe o que vai fazer com aquele dinheiro que está parado em uma das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS? A dica dos especialistas é aproveitar para colocar as contas em dia. Cerca de 30 bilhões de reais. Esse é o valor estimado pelo governo federal de saques das contas inativas do FGTS a partir do anúncio do calendário para as retiradas. A medida deve movimentar a economia e ajudar na retomada do crescimento. E para muita gente, vem em boa hora. Um dinheiro que você não pode fazer nada, entendeu? Que fica preso, entendeu? Aí vindo agora, uma hora é excelente. Ia pagar as contas, com certeza. Para mim vai ser uma boa. Vem em boa hora. Podem sacar o dinheiro trabalhadores que têm contas inativas do FGTS, ou seja, de contratos de trabalho finalizados até 31 de dezembro de 2015. A medida deve beneficiar mais de 10 milhões de brasileiros em todo o país. Brasileiros como o administrador de empresas Mauro, que tem dinheiro acumulado em uma conta inativa do fundo de um emprego anterior. Lá tem um recurso que eu espero poder investir na compra de um imóvel. De alguma forma, tem que se buscar um investimento maior do que a conta do FGTS proporciona. A rentabilidade do FGTS é pequena, frente a outras aplicações, até mesmo a poupança. Pode também se aplicar no mercado de capitais, enfim, porque tem um rendimento maior. Esse consultor diz que para quem tem dinheiro em contas inativas do FGTS, o saque é sim a melhor opção e o trabalhador deve avaliar qual a melhor maneira de usar esse recurso. Pague as dívidas, esse é o primeiro passo. Isso vai liberar o seu orçamento, vai deixar com que você tenha mais dinheiro à sua disposição. Se você não tem nenhuma dívida, aí sim, você vai optar entre fazer um investimento ou comprar alguma coisa que você está precisando. Ainda que seja uma aplicação mais básica, que seja a caderneta de poupança, ele vai render o dobro do que você está ganhando hoje. As águas do São Francisco continuam a avançar sertão nordestino adentro pelos canais do projeto de integração do Rio. O repórter José Luiz Filho, ao vivo de São Paulo, traz os detalhes para a gente. Olá, José Luiz, boa tarde mais uma vez. Olá, Roberto, boa tarde mais uma vez. Tudo bem por aí? Olha só, ontem, domingo, as águas do Rio São Francisco chegaram à quarta estação de bombeamento do eixo leste, chamada de EBV4, no município de Custódia, em Pernambuco, e assim completou o percurso de 96,5 km deste trecho. A partir de agora, o fluxo seguirá por gravidade, sem a necessidade de bombeamento, até a quinta estação elevatória, a EBV5, na cidade de Sertânia, também em Pernambuco. A expectativa do Ministério da Integração Nacional é atender a região do município de Monteiro, na Paraíba, já no mês de março. Desde o último dia 30 de janeiro, a água avançou por mais de 60 km entre a terceira e a quarta estações de bombeamento do eixo, passando por três reservatórios, Salgueiro, Muquem e Cacimba Nova, e ainda o aqueduto de Jacaré. Quando estiver totalmente concluída, a maior obra de infraestrutura hídrica do país e prioritária para o governo federal levará água e atenderá mais de 12 milhões de pessoas em 390 municípios dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Roberto, volto com você aí, Brasília. Isso é muito bom. Obrigado, Zé Luiz, por essas informações. E o resultado do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, já está disponível. Os estudantes podem acessar o site para saber se conseguiram financiamento para pagar as mensalidades de cursos em universidades privadas. O programa do Ministério da Educação, o MEC, ofereceu 150 mil vagas para este primeiro semestre. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto